A filha da cantora Vanusa, a Aretha, ela revelou que não irá, gente, à missa de sétimo dia da mãe dela. E a justificativa tá dando o que falar, isso porque a Aretha diz que não tem recursos. Tudo isso depois, quem sabe, né, que ela recebeu até uma herança no sentido artístico, né, porque ela recebeu um quadro muito bonito da mãe. A gente vai explicar tudo isso pra você, mas antes eu sempre lembro. Prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no Ar. Não conhece o nosso programa? Olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra receber as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembro ainda que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar sempre do nosso programa. Essa manchete que você vê aí na tela agora, filha de Vanusa, diz que não irá à missa de sétimo dia da mãe, não tem recursos. Uma mancheque do Saic TV Prime é assinada pela Ingrid Machado. Aqui a matéria lembra, né, que a missa de sétimo dia da cantora Vanusa foi realizada no final de semana. Mas a Aretha, uma das filhas da Vanusa, sempre fez questão de deixar claro que não possuía, né, uma relação muito boa com a mãe. Ela chegou a dar entrevistas falando que considerava, que até não se considerava filha da cantora. O desentendimento entre as duas ocorreu há anos, né, e muito havia expectativa de que nesse momento agora a Aretha e a Vanusa se reaproximassem. E mesmo assim, né, nos últimos anos, mãe e filha pouco tiveram contato uma com a outra. A Aretha, gente, ela vive isolada numa comunidade autossustentável. O que isso significa? Que as próprias pessoas que estão ali, né, nessa comunidade, elas têm que criar ali os seus bichos para se alimentar, plantar as coisas que comem, né. Então, é uma comunidade bem diferentona. E a Aretha, ela teria afirmado que ela não vai para a missa, né, por conta da falta de recursos. Olha só o que ela disse. Não tenho recursos para ir. Vou ficar aqui em recolhimento e orações para todos. Que a singularidade seja eternizada com amor. Aretha justificou aí a filha da cantora Vanusa ao falar a respeito desse assunto. Um assunto, claro, polêmico, né, muita gente tem mensagens para mandar para a Aretha. Algumas pessoas não concordam com a forma como ela tem se posicionado. Lembrando que você pode me seguir lá no Instagram. É o arroba jornalistafernandoborges. Tem sempre novidades, vídeos bacanas. Segue lá. Vai ser muito bom te ter também no Instagram. Arroba jornalistafernandoborges. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.